Fala, grande Celuz, tudo certo? Tudo bem contigo? E aí, como estão as coisas? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, que é no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo. Se você está chegando pela primeira vez, sou o Alessandro Azos, profissional em iluminação e especialista em iluminação cênica há 22 anos. E esse canal aqui, ele existe há mais ou menos 6, 7 anos, ele é o primeiro canal voltado a trazer assuntos da iluminação cênica, né? Ele é o primeiro canal do Brasil a falar disso, né? E com prazer eu venho trazendo cada vez mais informações aqui. E hoje eu vou estar trazendo aqui uma coisa que há algum tempo eu já não faço, né? Quem me acompanhou ano passado já viu isso algumas vezes, né? Se você está chegando agora. O ano passado o que eu fazia, né? Toda semana eu acabava tirando o que eu chamo de cartas de carreira. Então eu tenho um joguinho aqui de cartas para a gente pensar em carreira, tudo isso daqui eu brinco com ele, né? Eu faço esse jogo aqui, é um jogo que eu tenho com a... quando eu tinha, né? Quando eu fazia presencial, porque nesse período aqui a gente não está conseguindo fazer presencial, por isso que eu não sei quando você vai estar vendo. Então no presencial eu sempre trago nas informações porque eu sou o único canal da internet, né? Em iluminação cênica que eu falo sobre carreira. Nenhum outro canal se preocupa com isso. A grande maioria se preocupa mais de estar passando software, está passando um monte de, às vezes, informação inútil. Desculpa estar falando isso, mas eu sou muito sincero, né? Isso também é um feedback que eu recebo das pessoas que me buscam, que me procuram, né? Você pode estar vendo aí, né? Quem me segue aí sabe disso, que eu sou bem sincero quanto a isso. Muitas vezes coisas que você não vai utilizar. E esse canal não, nesse canal aqui eu falo coisas úteis. Eu acho que por eu ter uma característica muito forte, né? Dentro do presencial, dentro da questão técnica, né? Porque eu trabalho desde o processo de montagem, processo de criação e processo de ensino de iluminação. Há muitos anos, então eu tenho uma facilidade que muitos outros não têm. Então eu pego essas características, estudo tecnicamente e trago aqui pra você. Por isso que o meu canal é extremamente dinâmico, meus vídeos são bem diferentes do que você está acostumado a ver no mercado da iluminação cênica moderna, né? Então até que eu falo iluminação cênica moderna, por quê? Porque a gente não pode mais pensar em iluminação como se pensava 10, 15 anos atrás. O mundo mudou, as tecnologias mudaram e a base pode ser a mesma, mas a tecnologia muda. E o nosso comportamento, muitas vezes psicológico, comportamental, né? De montagem, de tudo, né? Tem que seguir também, né? Isso daí, isso é uma coisa natural aqui do ser humano, né? E essas cartas de carreira, elas vêm falar isso, né? Elas vêm falar de comportamentos que a gente pode ter dentro da carreira. Então eu sempre tiro aqui e improviso alguma coisa em cima disso, né? Então eu já misturei elas aqui. Espero que não saia nenhuma carta que já tenha saído, que teve uma vez que saiu. Mas vamos lá então. Então eu vou estar pegando aqui uma carta, você está vendo que eu vou selecionar aqui no meio, ó, não vou ver, tal, tal. E vou improvisar em cima dessa carta, em cima do que a gente é legal, do que eu penso assim que é legal, né? Na verdade eu estou dando uma linguagem muito minha, né? Com essas cartas aqui para que a gente possa crescer cada vez mais na carreira. Vamos ver o que saiu aqui. Interessante isso daqui, ó. Ó, a pergunta, a pergunta. O que você faz que lhe traz conforto, mas não exerce impacto para que você atinja as suas metas? Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Ó. O que você faz, né? Dentro da sua zona de conforto, mas que não exerce impacto para que você atinja as suas metas? É, por ele ser, né, uma, só explicando um pouquinho dessas cartas aqui, caso você não conheça, essas cartas aqui, elas são, como eu falei, ligadas à questão de carreira. Quando a gente estabelece carreiras, né, eles falam aqui que é coach. Coach, na verdade, é um técnico que ele vai te levar a um certo patamar, ele vai fazer com que você saia, né? A gente vê isso dentro do futebol, os coaches, né, de futebol, isso daí veio, é uma linguagem trazida de diversas áreas. Hoje em dia você tem coach, né, os coaches, eles são técnicos que vão fazer com que você saia do ponto A e chegue no ponto B e até alcance ponto C, D e por aí vai. Por isso que fala de metas, né, aqui. Eu vou falar então uma coisa minha aqui, né, o que me traz conforto não exerce impacto que eu alcance minhas metas. Cara, se eu falar aqui para você, tá, assim, eu quero que você pense em você também, o que você faz que, que você, tá bom, tá bom no jeito que tá, tá, mas, de repente, para eu atingir aquela meta, eu não precisaria elaborar algo melhor dentro dessa, desse, desse, dessa característica. E a característica que eu falo, gente, eu vou estar abrindo aqui para você, eu tenho às vezes preguiça de estudar 3D. Pronto, me abri aqui contigo, Celuso, me abri aqui contigo. Eu não tenho vergonha nenhuma, né, eu falo assim que eu estou abrindo, mas todo mundo que me conhece sabe. Eu tenho preguiça de estudar 3D. E assim, para as metas que eu quero atingir, eu tenho que estudar muito mais, eu tenho que conhecer muito mais. E eu sempre estou falando assim, eu sempre estou jogando a culpa no meu computador, eu sempre estou jogando a culpa de que falta tempo. Ou seja, veja tudo o que eu estou fazendo, né, que me deixa nessa zona de conforto que eu estou e faz com que, se eu realmente estudasse do jeito que eu estudo o restante, né, das dadas de iluminação, eu estaria muito, ó, anos luz à frente, né, dessa questão do comportamento quanto a software 3D. Eu adoro, né, software 3D. Assim, eu não vou dizer que eu sou aquele fã que só faz isso, não, porque eu tenho outras características também. Eu acho que você tem que estudar junto com 3D, inclusive eu já falei muito isso aqui, eu tenho vídeos especiais falando essa questão do 3D aqui, dessa questão de software, o que é importante, não é? É importante hoje em dia com a iluminação cênica, com o pensamento da iluminação cênica moderna, você tem que entender de software 3D, você tem que entender de software 3D, você tem que entender. Não tem mais como não falar, você tem que entender. Principalmente você trabalhar tanto na área técnica quanto na área de, se você é iluminador, você tem que entender disso. E tem uma coisa muito interessante, né, porque às vezes eu passo um tempo assim sem abrir 3D, quando eu vou abrir, aí começa aquela coisa assim, nossa, como que eu faço isso mesmo? Como que eu faço, né, eu mexo, eu falo que eu mexo, eu falo que eu nem opero, né, em 3D, porque não é uma das minhas grandes habilidades. Eu conheço alguns softwares, tenho facilidade com uns, tenho dificuldades para outros, quero conhecer mais alguns, né, que eu não tenho baixado ainda, mas eu quero que você entenda isso, mesmo sabendo disso, eu sei que isso é uma coisa que de repente pode me atrapalhar para atingir certas metas. De repente eu sei que isso daqui pode atrapalhar para eu conseguir algo a mais ali na frente, entendeu? E como eu tenho todo um lance de estudo voltado, né, para o ensino, que eu estou me dedicando há alguns anos já voltado para o ensino, né, acho que pode dar para ver por aqui, então eu deixei um pouquinho o 3D de lado. Não que eu não estude, eu às vezes pego ele, e assim também, né, muitas vezes, né, a questão dos trabalhos que eu faço não exigem tanto 3D. Não vou dizer que eu já não trabalhei, eu tive que trabalhar, mas com assessores do meu lado, tive que trabalhar com técnico, né, ali elaborando comigo 3D, já fiz, mas dessa forma, por quê? Porque eu não dominava. Olha para você ver o trabalho, mas eu tenho consciência disso. Quando a gente trabalha com essa questão de coach, né, a gente tem que ter, primeiro tem que cair a ficha, tá, eu sei que isso é uma zona de conforto minha, não me dedicar mais tempo a estudar 3D, só que eu sei também que isso me atrapalha para atingir certas metas. Então você tem que ter consciência disso. Para mim é isso, né, e para você, né, de repente comenta aqui embaixo, comenta aqui o que você acha, o que você pensa a respeito disso, o que realmente te atrapalha, né, o que você precisa sair dessa zona de conforto para fazer com que você alcance muito mais dentro da carreira. Então deixa aí comentado, né. Eu acho importante, né, estar trazendo isso porque é um assunto que ninguém traz, todo mundo tem vergonha de falar os seus limites. E é um limite para mim isso da 3D. É um limite, eu sou velho, gente, eu sou velho, vim da parte analógica. Só que assim, eu, por exemplo, quando eu vou trabalhar com um projeto de iluminação, eu vou trabalhando ele dentro do método, dentro do método possibilidades de iluminação, que é o método que eu desenvolvo, aliás, eu vou deixar o convite aqui, se você quiser conhecer, está aqui embaixo. Vai lá, conhece o meu curso online, conhece tudo o que ele faz. Ele tem uma página totalmente oficial voltada, né, para ele, mostrando tudo o que ele faz. É muito importante você conhecer, além das garantias, além de todos os bônus que você vai ter, né, ele vai estar disponível para você logo após o pagamento. Você acabou de pagar, confirmou o seu pagamento, você já entra dentro da área VIP ali. Ele é todo feito em sistema EAD de verdade, ele não é simplesmente um bate-papo. O bate-papo eu tenho aqui com você, né, mas enfim, eles são aulas ali que você vai ter. Porque está bem legal, bem legal, vê lá, vê lá, vê lá, acessa o link aqui embaixo, mas voltando aqui. Então, muitos profissionais têm medo de falar dessa limitação, porque eles se sentem frágeis. Eu não me sinto frágil porque eu me sinto muito bem, porque eu sou um ser humano assim como você. Eu sou um ser humano assim como as pessoas que estão perto de você, as pessoas que você ama, outros profissionais que trabalham com você. Todos nós somos seres humanos, todos nós temos limites, né, e aqui, e esse limite aqui está falando dessa zona de conforto, né, o que que te traz conforto e que te atrapalha. Você tem que ter consciência que isso te atrapalha para atingir novas métricas para você, para fazer você crescer dentro da carreira, tá. Então, tenha isso, né, como seu comprometimento, né, que você tem que colocar isso. Então, eu me comprometo, a partir de hoje desse vídeo eu vou me comprometer um pouco mais. Está estudando, eu vou começar a trazer aqui assuntos também de 3D, que as pessoas acham que eu não entendo, quanto eu já ouvi isso. Na verdade eu entendo, é que eu não curto falar isso. Porque tem um monte de gente que fala sobre 3D. Tem um monte de gente. É claro que se eu falar vai ser totalmente diferente, né, porque eu não sou igual a ninguém. E quando esse canal nasceu, ele nasceu para fazer com que você expandisse sua mente, né, seu mindset, né, o nome que você quer dar. Ou seja, se você expandisse sua mentalidade. Então, eu quero que você entenda isso, Ser Luz. Eu quero que você entenda que esse canal serviu para que você entenda as coisas de uma maneira diferente. Para que você entenda o que é uma zona de conforto e como isso te atrapalha no seu crescimento do dia a dia. Para que você enfrente esse medo cada vez mais. Beleza? Ufa! Improvisei aqui. Obrigado por ter ficado aqui. Obrigado mesmo, Ser Luz. Você sabe que sem você esse canal não existe. Então, ó, deixa seu like, seu joinha. Para mim é muito importante. Para saber também que essa informação está chegando até você. Pode estar deixando aí embaixo alguma informação. E é isso. Sigamos. Então, convido você a partilhar agora. Bora? Bora iluminar esse mundo maravilhoso que tem aí. Bora lá!